Olá, muito boa tarde para você que nos assiste, terça-feira sem previsão de chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro, segundo o sistema Alerta Rio, o tempo fica estável e aí o céu fica predominantemente nublado, parcialmente nublado na verdade, mas a máxima é de 35 graus, quer dizer, está muito calor, né, está muito quente. Mais cedo teve um acidente na Avenida Rei Pelé, ali na altura do Museu do Índio, foi um carro e uma moto que colidiram e isso causou reflexos no trânsito desde a Avenida Marechal Rondon, foi muito trânsito, muito congestionamento por ali, as equipes dos bombeiros, Polícia Militar e Sete Rio tiveram no local, a via já foi liberada, isso aconteceu no sentido centro. Acompanhe a gente nas redes sociais no arroba Operações Rio e baixe o nosso aplicativo, co.rio. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto